Hoje eu tô aqui na Pai da Apple e chegou uma parada irada pra gente. O que é isso aqui, Gabi? Você sabe, mano? Você quer que eu te conte o que é isso aqui? Eu não faço ideia, mas pra você, isso daqui é tão legal quanto o quê? Isso aqui é mais legal que um carro zero, mano. Com certeza. Abrir uma caixa dessa aqui é muito mais legal do que você ir numa concessionária e comprar um carro zero. Pelo menos pra nós que somos DJs, você ter um par de toca-discos e deslacrar, como eu vou fazer aqui, irmão, é uma parada muito louca. E agora você poder abrir um toca-disco é uma parada do zero, é uma parada que, tipo, é mais legal que você comprar um carro zero na concessionária, tá ligado, mano? Pô, se você compara uma parada dessa, deve ser uma parada muito grande mesmo. Não, é muito legal e, assim, eu tenho 20 anos de carreira. Eu conheço pouquíssimos DJs que conseguiram abrir, deslacrar um toca-discos, mano. E essa parada é uma parada que perpetua desde os anos 70, né, mano? Não é um merecia eu estar aqui te ajudando? Hã? Não é um merecia eu estar aqui te ajudando? Não, mano. Olha só. Então vamos lá. Levanta aí pra gente ver. Deixa eu ver aqui. A construção desses toca-discos aqui, que a gente vai tirar da caixa, ela é semelhante à dos anos 70. Então quase poucas coisas mudaram, poucas coisas mudaram. Lógico que foi colocando alguns upgrades, tá ligado? Mas poucas coisas mudaram. A estrutura é a mesma. E aí vou te falar, né, a gente que gosta de moda, que gosta das coisas atuais e tal. E tem uma edição como essa. E tem uma edição como essa. Se eu não me engano, eu acho que é a primeira colaboração mesmo... Oficial. É, tipo, de brands diferentes, né, de marcas diferentes com a Tecnix e a Supreme. Acho que é a primeira colaboração entre a Tecnix com a outra marca. Já teve outros modelos especiais. Inclusive eu tenho um modelo que tem apenas 3 mil no mundo. E eu tenho um par desse modelo que ela é banhada a ouro. Que loucura. Olha que louco isso aqui. É muito mais legal que comprar um carro, cara. Muito mais. Tipo, cada detalhe, a tampa do... A tampa do tocar disco. Tá ligado? Vamos ver como que é essa tampa. Qualquer DJ que estiver assistindo, cara, vai ficar emocionado. Porque, tipo, você abrir uma tampa de tocar disco também é uma parada bem difícil. Olha que louco, mano. Geralmente o lobozinho aqui é em preto. E aí eles quiserem vermelho. Sustituiu pelo vermelho tradicional. Por conta da Supreme. Quando eu vi essa colaboração saindo lá no Instagram da Supreme, eu imaginava que o prato do toca disco... Você tá com ele aí? Tá aqui. Eu imaginava que o prato do toca disco tava escrito Supreme. Mas não, mano. É o filtro. É o filtro. É o filtro que vem escrito Supreme. E teria alguma diferença se tivesse escrito no prato? Então, eu ia desgastar, né? O... Ia desgastar o material aí em cima. Por conta da performance do DJ. Geralmente nessa cor? Geralmente é preto. O... 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 Nossa, que absurdo, mano. Olha o filtro. Aí já vem com os plastiquinhos pra escorregar mais os... Os discos. Caraca, velho. Meu, guarda tudo esses papéis aí que isso aqui vai voltar pra caixa, mano. A gente vai deixar completo. Cê é louco. Deixa aqui em cima do prato. Cara, ele tem uma curiosidade muito louca da Technics que eu acho que em 2010 eles anunciaram o fim da fabricação das... Das MKs. Acho que tinha... Acho que a última que eles tinham feito até então era... Era a MK6. Mas eu acho que eles tinham decidido parar. E aí em 2019 eles voltaram com a MK7. Mas eu acho que é uma parada que a Supreme acaba fazendo com as marcas. Se você for ver Nike Shox. A Nike falou que ia acabar com Nike Shox e logo em seguida... Shox Supreme. Mas é muito louco que assim, eles pensaram nisso um pouco antes, né? Mas a galera já faz projetos, né, cara? Com certeza. Com certeza é. E antes da pandemia eles lançaram a MK7. E assim, dentro da MK7 eles fizeram algumas cores diferentes, né? Pega aí. Pega aí, galera. Voltando ao lado do DJ. Esse aqui é o principal equipamento do DJ, mano. Quando a gente vai falar de... É o principal equipamento do DJ. De música. Hip Hop. Não, é o principal equipamento do DJ. Sinto que ela é um pouquinho mais leve que a dos anos 70. Pouca coisa mais leve. Você já teve uma, né? Não, eu nunca tive uma das novas, eu nunca tive. Essa é a primeira. Cara, ela é toda branca, cara. Meu Deus, que absurdo. Legal que ela faz bastante referência à Box Logo, a camiseta mais tradicional, né? Com fundo branco, Box Logo em vermelho. Eu acho que talvez a ideia seja essa, né? Cara, muito legal. Muito legal. E ela já vem na versão já das mais recentes, né? Que a gente tem o cabo de energia não preso nela. As dos anos 70, os cabos de energia são presos. E o cabo RCA também, que a gente liga pra escutar as músicas. E elas também são presas. E aqui já tá tudo solto, já, tá ligado? Cara, muito legal. Tem umas paradas aqui que eu vou ter que estudar, né? Tem um cabo USB-C aqui. Tem uma entrada USB-C. Tem umas paradas de LED. Eu vou ter que estudar isso aqui. E parece que deve ter muita coisa legal aqui. Deve ter muita coisa legal. Cara, eu tô muito feliz, mano. E os DJs gostam da Tec Mix? Em especial as versões da MK. Porque ela tem uma tecnologia Direct Drive. Que ela deixa o torque mais forte. Então toda vez que o DJ for fazer uma performance, ele vai ter a reação de volta da música mais imediata, praticamente. Então se a gente for fazer um Scratch, quando a gente soltar o disco, imediatamente a música vai seguir. Que loucura. Caraca. Meu Deus, mano. E o que você acha da junção dos lifestyles, mano? De DJ com a Supreme? Você acha que tem a ver? Cara, eu acho que tem tudo a ver. Supreme e música. Hip Hop, né? De um modo geral, a cultura como um todo, é rua. E a Supreme é rua. Então, para as minhas referências, principalmente as mais recentes, então, o Tyler Decreator, o Odd Future, o Ecep Rock, eu acho que eles fizeram muito para a marca hoje em dia, mas dá para voltar um pouco atrás, no início, final dos anos 2000, né? Jim Jones, acho que eles ajudaram a fomentar a marca e ela ser o que ela é hoje. Então, muito passa pela música também. Falando de equipamento, a última colaboração que eu vi oficial de pessoas da moda com equipamento de DJ foi o do Virgil lá com a Pioneer, que eles fizeram uma controladora, se eu não me engano. E a Akai da própria Supreme. Eles fizeram também... Ah, tem a Akai também da Supreme, né? Que também é um equipamento mais para a produção, não é um equipamento para a DJ. É, é um MPC. E tem o do Virgil, eu não lembro quais são os equipamentos que eles usaram. Eu acho que não sei se foi uma CDJ transparente. E também tem, eu acho que foi CDJ, e também tem uma DDJ, que é uma controladora que ele fez laranja. Laranja, isso aí. Laranja e preta, né? Laranja, preta e branca. Então, essas colaborações com a galera da moda, com a galera da DJ, é muito legal, né, cara? E essa parada aqui, eu estou curioso para saber se ela, se ela é numerada. Geralmente, quando é numerada, o número vem aqui. Provavelmente não seja, depois a gente pesquisa sobre. A Supreme é mestre de fazer coisas que são limitadas, mas geralmente não são itens numerados. É. Fica aí essa dúvida, mas acredito que... Olha só, e você que está assistindo isso, não se engane, a gente não trouxe só uma, eu não comprei só uma, comprei o parque, porque para nós não faz sentido nenhum. Tem uma só. Tem um só. Então a gente vai montar os dois aqui agora. Bora. Eu vou fazer um vucu-vucu, para ver se a parada é legal mesmo. Eu vou fazer um vucu-vucu. Tchau. Eu vou fazer um vucu-vucu. Tchau. Tchau.